Aleluia, 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 Aleluia Os irmãos não se incomodam, porque Deus me dá pregação e o ministério se manda pregação Aleluia, Aleluia Teve um mistério porque quando o Senhor Jesus falou a respeito de Lázaro, chama Lázaro para fora A gente não sabe como Lázaro saiu Mas com certeza também houve uma ação do Espírito Santo Para que Lázaro pudesse sair da caverna para fora Hoje você vai sair de uma caverna nessa luz Essa caverna é espiritual Quem curta no espiritual é o Espírito Santo Aí uma coisa que a gente faz é dar glória a Deus E navegar com as armas do Espírito Aleluia Vamos orar comigo, crente Esqueça a hora Tem crente aqui que está preocupado com a hora Você acredita que ainda tem gente que está falando? Tomara que acabe logo Tô ouvindo um cunjijo aqui do céu falando Tem gente aqui querendo que acabe logo Alabra Vá, Sonagaiasai Ah, eu preciso assistir Eita Deixa o Fantástico lá por um momento Tem alguém que é mais fantástico aqui nesse lugar Alabra Vá, Sonagaiasai Ah, mas tem um tal de fazenda, sei lá Alguma coisa assim, tipo Eu não sei o que é Mas deixa a fazenda de lá E vem pro rancho dos profetas aqui nessa tarde Alabra Vá, Sonagaiasai Feche os teus olhos agora Vamos lá Aleluia 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 No oceano do Espírito E aí adorarei Ao Deus do meu amor Espírito, Espírito E desce como um povo Vem cometer, ter vós e ar E exige de novo Espírito, Espírito E desce como um fogo Vem cometer, ter vós e ar E exige de novo Vem cometer, ter vós e ar Nós adoraremos Ao Deus da minha vida Que nos compreender Que nos compreender E desce como um fogo Vem cometer, ter vós e ar E exige de novo Espírito, Espírito Vai enchendo, vai enchendo Vai enchendo, vai enchendo Filhos, nós estamos te adorando Aquele lugar Estamos te exaltando Todos dessa casa Porque sabemos da tua presença, Deus Quando estamos E nós estamos te adorando E nós estamos te adorando E nós estamos te adorando Porque eu vejo que o Senhor é meu padre Cada Lázaro vai sair da galera Aquele lugar Vai sair da galera Aquele lugar Enquanto você vai adorando Vai exaltando Vai adorando Mais uma vez Mais uma vez A criança Está em casa Alá pra cá 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 Vai adorando Vai adorando Vai adorando Vai adorando Vai adorando Vai adorando Filhos, nós estamos te adorando Começa a tocar Em cada alma Agora temos Vai adorando Vai adorando Vai adorando Vem com ele É como em Vem ter voz Vem com ele Lá Ae a cena Vem em Vem de bom Aí puxando Rell Ele está fazendo Desenvolvimento Ele está torcando Em cada vida Aqui nesta Veio E ainda tem espaço pra salvação dessa casa A lábia passa o lagar e a sal Eu tô vendo como a placa de salvação Como a glória paga de salvação Vai pedindo pra Deus te encher agora 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 Porque já tem um campeão Já tá virado Grava pra passar a galinha Que direção essa igreja A lábia passa o lagar e a salvação Vamos fechar com chave e o fogo Vamos fechar com chave e o fogo Não pra minha glória, não pra glória de Deus Não pra glória do homem, não Mas pra glória de Deus Mas pra glória do monte, não pra glória de Deus A lábia com a glória da gravação Ai eu tô vendo pra glória de Deus Melhor meu Deus te encher agora Eu tô vendo pra glória de Deus Eu tô vendo pra glória de Deus Qual a glória de Deus E reis em mim de dor Aleluia, 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 aleluia A palavra como da calabra, porque é açaí, que estou eu preparando, né, calabra varia. A calabra passou na caia, o povo escolhido, né, calabra varia. Estou eu como da Iacéia, calando, né, como da Iacéia, a boca do teu adversário, né, como da calabra varia. Enquanto o leão, né, como da Iacéia, procurávamos demorar, labra como da calabra, vai. Enfiei-lhe a como da calabra, faço meu anjo no meio de voz. A labra como da calabra, faço na gaia, açaí, para buscar livramento nesta casa. A labra como da calabra, faço na gaia, porque estou eu a preparar, labra como da gaia, açaí. Um povo lavado, né, como da gaia, açaí. Um povo, repito, na calabra, faço na gaia, açaí. A qual eu levarei, né, como da açaí, para o momento em ar que o mirrai. Sobre a minha glória, a labra, faço na gaia, açaí. Estais adendo ao toque da trombeta, a labra como da calabra, faço na gaia. Enquanto, né, como eu falo contigo, né, gaia cega, digo para o meu povo, na gaia cega. Não concher as em dois pensamentos, a labra, faço na gaia, açaí. Não servi as dois senhores, né, como da açaí, porque tem um chamado a cada um para um partícula nesta casa. A labra como da calabra vai para mostrar, labra como da gaia, açaí. Que grande a minha aliança, e nesta noite renovo, a gaia cega, uma aliança de fogo nesta casa. A labra passou na gaia, açaí. Renovo uma aliança de fogo para a glória do meu nome neste lugar. Aleluia!